Bem-vindos e neste vídeo eu vou apresentar a nova skin Estuary, desenvolvida por Phil e Piers, que substitui a skin Confluence no Kodi Krypton. Vamos ver então as características novas da skin padrão do Kodi. Por enquanto ela está aqui em inglês, eu passo ela para português logo mais, mas para quem está acompanhando de fora poder também entender como é que ficou. Então temos aqui alguns itens fixos, não tem submenu, a barra de progresso aqui em cima do pôster, com a nota, pressionando I aqui você vai para a Info de de vídeo, similar aqui ao que acontece na skin do Marcos. Aqui em cima então os itens do submenu, eles ficam agora dispostos aqui em cima, você tem anos, coletânea, gêneros, atores, etiquetas, aqui para ir para a raiz da coleção e para atualizar a coleção para novos itens. você navega aqui, para reprodução você dá um enter, claro, vai reproduzir o seu vídeo, vamos ver o que mais. Temos aqui seriados, música, adiões, vídeo, clima e aqui embaixo você vai para o gerenciador de arquivos, para os ajustes, favoritos e para desligar. Então vamos aqui em ajustes, eu vou mostrar já de cara aqui o que é que tem de ajustes na skin, ficou bem simples, a customização, basicamente só existem itens aqui para você ativar e aqui você gerencia os itens que você quer que apareça na home. Basicamente é isto, tem temas da skin, o tema padrão dela é um azul aqui, mais escurinho assim, olha só, você tem essa cor azul, aqui se corre algo, o verde e um laranja. Ok? Eu vou mostrar na padrão aqui, não tem problema. Basicamente é só para você saber que existem, então aqui os ajustes do code, vou dar um esc, vou retomar aqui. Então aqui, então aqui como é que funciona? Nós temos widgets para filmes em progresso, para filmes recém adicionados, para filmes ainda por assistir e para filmes randômicos, basicamente é isso. Seriados a mesma coisa, em progresso, episódios adicionados recentemente, por assistir e assim vai. Ok? Músicas, álbuns recém adicionados e álbuns randômicos. Tá meio lento, e aqui em cima no topo, você tem lá as opções para navegar também, né? Tá meio lento aqui, mas tudo bem. Vamos lá. Artistas, álbuns, top 6, arquivos, playlist, e para coleção e atualizar, mesma coisa, álbuns randômicos, álbuns ainda não reproduzidos, álbuns mais reproduzidos, enfim. Adions aqui, tem de vídeo, de áudio, de programa e de imagens. Isso aqui, obviamente, você navega para a direita para visualizar os demais adions que você tem. Tá limitado, não mostra todos. Aqui, você vai para os ajustes de adion, e aqui você navega nos adions todos, ok? Você pode selecionar uma categoria, verificar se tem atualização, procura e tudo mais. Aqui no gerenciador de arquivos, foi incluído umas playlists padrão, listas de reprodução padrão, para filmes em progresso, filmes randômicos, filmes para assistir. Vamos dar uma olhada aqui nos modos de vista. Então, assim, vamos ver como é que ficou a info de vídeo, basicamente assim, você navega desta forma. Ficou bacana, né? Aqui, mesma coisa, menu lateral para você alterar os modos de vista. Não tem muitos modos de vista, deve ter uns 6, 7, por aí, mais ou menos. Vamos ver aqui alguns. Esse é o modo poster, modo shift, info wall, modo parede, modo fanart. Funcionou desse jeito. Ok, vamos lá. Aqui, o que mais? Aqui você vai adicionar suas fontes, né? Cada coisa toda. Clima. Aqui, a mesma coisa, tem a previsão, por hora e tudo mais. Se você ver aqui. Nada só. Tem muita coisa para ver também. Aqui em cima, em clima, você tem ali para forçar a atualização e ir direto para os ajustes. Do caso, o caso. Seriados, vamos dar uma olhada nos modos de vista. Você pode vir aqui também em alterna. Vamos dar uma olhadinha como é que ficou, a info de vídeo, aqui o elenco, funciona desta forma. Aqui embaixo você vai para o gerenciador aqui de arquivos, para o administrador, para os ajustes em si, para os seus favoritos, se você tiver, e aqui você desliga. Aqui você pode procurar por filmes, músicas, e pode procurar localmente no YouTube ou no The MovieDB. Então vamos escrever aqui a dela, tá o dono aqui, e você vem para cá e tem aqui uma noção de como é que ficou. Então é basicamente isso, eu vou mostrar só aqui para vocês como é que funciona, vamos dizer que você queria ver aqui recentes, você tem aqui os mais novos. Aqui por ano, coletâneos, enfim, aqui para os atores, ação, para o gênero, atores é aqui na verdade, e assim vai. Bom, é isso, eu queria dar uma noção apenas, mostrar como é que vai funcionar, de novidade é isso, uma barra RSS aqui, eu estou na base, e estamos em frente, o que mais que tem. Bom, basicamente isso, não tem muito o que configurar mesmo, fica uma skin bem básica, como ela precisa para os lares padrão. É isso aqui, você pode ordenar por ano, aquelas coisas todas. aqui. Bom, deixa eu apresentar então só como é que fica em português, só para vocês terem uma noção internacional, vamos passar, eu já fiz a tradução, assim que foi para o Transifex eu vou subir o arquivo para que já fique traduzido logo de cara. essa skin ainda não foi integrada no Code, mas vai estar sendo aí nas próximas horas, então já, aqui você já pode ver que tem as mesmas coisas que vocês estão acostumados, já está toda traduzida, pronta para que já desde logo vocês tenham a skin toda em português. é isso, então essa é a nova skin que vai substituir a Confluence. A minha opinião é que ela é uma skin mais simples até que a Confluence, ela tem um estilo mais do Pierce que gosta de usar mais ícones ao invés de texto, mas ficou legal né, eu creio que ninguém vai ter dificuldade para poder usar, basicamente é isso, então sem submenu, submenus aqui a topo e é assim que funciona. Eu não mostrei obviamente tudo, não mostrei janelas de reprodução, de pausa, enfim, menu de contexto, menu básico, aquela coisa toda e é isso. Eu espero que tenham gostado e a gente se encontra numa próxima oportunidade, um grande abraço.